Fungo no cafezal preocupa. A doença sercosporiose que invadiu o cafeiro após esse período de chuva é assunto para o novo quadro do Balanço no Campo de AgroMais. Olá, hoje tem estreia no Balanço no Campo, é o quadro de AgroMais, em que vamos levar muitas dicas e informações para o produtor rural. Afinal de contas, aqui o agro tem mais espaço. E hoje nós estamos no município de Carmo da Cachoeira. Vamos conversar agora com o produtor rural e com o engenheiro agrônomo da Geagro. Vem comigo! Nós estamos aqui numa lavoura de Catucaí, que vai ter uma produção média para essa próxima safra. Estava chovendo bastante, eu estou aqui com o produtor Arnaldo e com o PC, que é o engenheiro agrônomo da Geagro. E agora que está dando para poder começar o manejo, né Arnaldo? Isso, agora que está dando. Tem alguma coisa aqui que ficou atrasada? Cada chuva atrasou um pouco, né? O que está faltando fazer aqui na lavoura? Olha, agora é esse derradeiro banho agora. É? É. E a gente percebe que tem algumas entradas de pragas e doenças agora aqui nessa época, né OPC? O que eu já observei aqui, Luísa e Sornalda, é que a gente tem um pouquinho de cercóspora. Então, junto com o priori extra, você vai fazer também o supera. Vamos colocar aqui o estimulante mais o hold. O hold vai funcionar o seguinte, para ele retardar a queda prematura desses frutos e folhas. E juntamente o da café. Você vai trabalhar com esse foliar aqui para a gente fazer... Vamos curar a cercóspora e prevenir que tenha a queda prematura desses frutos aqui agora. E então o produtor tem que ficar atento, porque nessa época do ano dá muita pragas e doenças por conta do clima. E é uma ótima oportunidade para o produtor fazer o barter, que é a troca de produto em saca de café, que o senhor já faz, né? Já faço três anos, viu? E estou satisfeito. Tem tido um bom resultado? Bom resultado. Compensa? Compensa. PC, está valendo a pena a troca? O produtor pode procurar? Sim, pode procurar uma das unidades da Geagro. E junto com o agrônomo, você vai fazer um planejamento agrícola para o próximo ano agora, 2021. Fazer essa troca, você vai dar o café e a Geagro, juntamente com a Singenta, vai passar os produtos que você vai usar durante toda a sua safra. Tanto os defensivos, fertilizantes, né? Via solo, como os adubos foliares. Esse foi o quadro Geagro Mais e na semana que vem tem mais. Até lá. Tchau.